Me chamou num adesão AJ, Cristiano Alves Tchau, os guris! Tupu, tupu, tupu Me bota de batida, tapinha no bumbum Me bota de batida, tapinha no bumbum Tupu, 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 tupu Tupu, 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 tupu Ai, que pancadão Viu seu nome jogador Me chamou num adesão AJ, Cristiano Alves Tchau, os guris! Bota a raba pra mexer Então me diz novinha posição que vai querer Vem vir na florentina que o protagão vai te bater Me bota de batida, tapinha no bumbum Me bota de batida, tapinha no bumbum Tupu, 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 tupu Tupu, 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 tupu Me bota de batida, tapinha no bumbum Me bota de batida, tapinha no bumbum Tupu, 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 tupu Tupu, 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 tupu